Uma cidade movida pela fé. A 75 quilômetros de Coronel Fabriciano, São José do Goiabal possui quase 6 mil habitantes e grande parte deles deposita a crença em um padre milagreiro. As pessoas mais antigas da cidade passaram para a gente uma história muito bonita e até hoje a gente presencia esse milagre. Padre Francisco Hermelindo Ribeiro nasceu em Jequeria em 1893. Aos 22 anos se formou em Direito e na mesma época entrou para um seminário da Arquidiocese de Mariana onde se tornou pároco em 1916. Anos depois foi para São José do Goiabal e viveu por 3 anos na cidade. Tempo suficiente para se tornar um santo para os moradores da região. Francisco Hermelindo morreu em 1962 com 69 anos. Quase 8 anos depois de sua morte, começou a grande revolução na vida desta pequena cidade. Foi Dona Elisa quem viu pela primeira vez que do túmulo dele saiu uma água oleosa que nunca mais secou. Nós entendemos que era a água que nós tínhamos lavado o túmulo, não era. E aquilo, naquele instante, naquele instante o povo começou a chegar e ia recebendo o milagre. A devota também presenciou o que seria o primeiro milagre de Padre Hermelindo. O primeiro é do cego. Chegou e pôs a mãozinha da menina aqui, pedindo ela para ele passar as vezes. Quando ele passou, duas vezes, não deram as três. Ele já começou a enxergar. A devoção e a fé das pessoas transformaram o túmulo de Padre Hermelindo em santuário. E ao lado onde ele está enterrado, tem uma capela construída por ele mesmo antes de morrer. Hoje, o local funciona como sala de milagres. Nas paredes da capela, fotografias dos devotos. Neste caderno, depoimentos que foram deixados por centenas de pessoas que visitaram o local e registraram a graça alcançada. A água que sai do túmulo é colocada em garrafas de plástico e servem para aumentar cada vez mais a crença dos fiéis. Em fila, os romeiros fazem uma oração e bebem do líquido que, para eles, é milagroso. Aos domingos, né, vem vários carros, vem ônibus. Vem de muita cidade, Belo Horizonte, São Paulo. Os milagres atribuídos ao padre são muitos. Geisiane conta que foi uma das agraciadas. Ela teria sido curada de uma leucemia aos 11 anos de idade, depois que a tia pediu a intercessão do pároco. Primeira vez que eu estive em São José do Goiabau, depois da doença, ela me entoiou-se aqui na campa. Nós deitamos na campa, ela passou um milagre em mim. E, graças a esse milagre, eu me sinto curada. A fé reúne a população de São José do Goiabau em volta do túmulo. Alguns vêm pedir, outros agradecer. E todos querem relatar os milagres. A primeira coisa é a cachaça e o cigarro. Eu parei assim de um estalo só. Câncer no anexo a Tereuí. É daqui, ó. Quem pega como Padre Hermelindo e tem fé, tem tudo que é bom na frente. A história de Padre Hermelindo atrai pessoas de todos os lugares para a região, o que acaba movimentando o comércio local. O comércio fica mais ativo e aumentou o volume enorme, inclusive até hotéis, estou fazendo hotéis novos na cidade, devido à demanda de procura no município por turismo. Segundo a Igreja Católica, milagre é toda a ação sobrenatural. Ou seja, aquilo que não é explicado pela ciência. Fenômeno que, segundo o atual padre de São José do Goiabau, teria acontecido na cidade. Os coveiros do próprio cemitério cavaram ali em volta tudo e não encontraram nada, nenhuma nascente de água. Até hoje, em volta também do cemitério, no próprio local do cemitério não existe nascente de água. Só no túmulo do Padre Hermelindo e sempre no mesmo lugar, sempre a mesma quantidade de água, ou durante a chuva, ou durante a seca, não para de sair o líquido. Não há como explicar os mistérios da fé. A chama compartilhada pelos fiéis nasce de um sentimento que ultrapassa os limites da razão. Promessas, histórias e esperança de ser atendido pelo Padre, que para esta gente já é um santo. O Senhor é o Senhor, o Senhor, o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor.